Música Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Africa News Desta vez vamos falar sobre uma dança tradicional do norte de Moçambique, Damara Sejam todos bem-vindos Como todos vocês sabem, o objetivo da TV Chirical é trazer a realidade africana Resgatar todos os traços culturais esquecidos E desta vez agradecemos ao nosso colaborador jornalista Moraes e o doutor Ashigar Que foram os protagonistas deste vídeo Como eu disse logo no início, que esta edição vai falar sobre a dança tradicional, Damara Da província de Cabo Delgado, norte de Moçambique Importa referir que Damara é uma dança ainda não pesquisada Ou seja, não existem estudos científicos que abordam a questão de Damara Damba faz parte de uma complexa variedade de músicas e danças tradicionais africanas Mais especificamente do norte de Moçambique e Cabo Delgado Esta dança é de origem árabe, segundo os dados que vocês irão ouvir com mais profundidade Na boca do nosso colaborador Moraes e com as imagens do doutor Ashigar Ela foi executada pela primeira vez em Medina Como forma de receber de forma alegre ao profeta Mohamed Para não ser o objetivo deste vídeo, importa referir aqui que o Damara tem uma origem muito parecida com o Tufo Diz-se também que o Tufo foi pela primeira vez executado na atual cidade da Medina Quando o profeta Mohamed, em 622, entrou naquela cidade Onde encontrou os fiéis que com tanta alegria quiseram receber ao seu profeta com essa dança Quero o Damba, quero o Tufo tem a mesma raiz Agora, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao nosso jornalista Moraes E ao doutor Ashigar, que a partir de já agradeço imensamente por este maravilhoso e importantíssimo trabalho Sobre a dança Damba da província de Cabo Delgado A todos vocês, boa escuta e até a próxima Grupo de jovens estudantes de madraça fazendo cânticos com a dança islâmica Damba Numa viatura em direção a uma casa no bairro de Ingonan Na capital da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique Damba é uma dança religiosa habitualmente realizada pelo povo da África Austral Concretamente na região norte de Moçambique Esta dança surgiu depois do Cristo, na época do profeta Maomé Onde foi feita pela primeira vez em saudação do profeta quando chegava a Madina Saudações telespectador, eu sou Moraes Aleman Correspondente da TV Tisca A partir da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique Estamos cá perante uma entrevista Vamos conversar com o Sheik Moussa Que vai nos contar um pouco em torno da dança islâmica Damba Damba é uma dança islâmica De origem tanzaniana Os tanzanianos vinham de Tanzânia para Moçambique Quando chegaram a Moçambique, começaram a ensinar aquela dança de Damba Então, antes de Damba era feito de batuques, esses mesmos batuques Mas antes eles tocavam com seis batuques Mas agora já se aumentou mais um batuque, já são sete batuques Então, como se tocava antes, não é como se toca hoje Hoje em dia, porque antes eles tocavam, dizem, chamavam de ziripêndua Então, quer dizer, tocavam de uma forma assim Não sei bem dizer, mas hoje acho que já está desenvolvendo cada vez mais Porque antes eles não sabiam como aquelas vozes Só eles cantavam por cantar só Então, hoje já sabem, o Sheik já desenvolveram Mas já sabem isso desenvolver Já estão a tocar, isso é piano Então, já sabem como cantar Por exemplo, chamam de que são vozes também Vozes existem hoje em dia Vozes que se chamam sebayate, sika Essas são vozes de embelezar Quando você logo saber esse tipo de vozes aí Logo você mesmo dá ânimo Mas antes não sabiam disso aí Mas agora já é esse que é o desenvolvimento de hoje em dia Sim, então para se fazer essa dança Quantas pessoas participam, neste caso Assim como dançarinos e as pessoas que realizam os cânticos Posso dizer 30, mais ou menos Porque as mulheres podemos levar mais ou menos 12 E os que batem, esse batuque aí Mas são 7 Mas esses outros aí Também, mais ou menos, pode ser 30 Mas pode aumentar também, não há problema Crianças, jovens e adultos saem de casa E correm para assistir de perto a maravilha desta dança Estamos no norte de Moçambique Concretamente na província de Cabo Delgado No bairro de Cundonam De facto, onde está decorrer uma cerimônia Portanto, um período de pincelação E nesta cerimônia está a atuar, portanto Um grupo de jovens, de estudantes de Madraça E aqui, de facto, está a juntar Muitas famílias moçulmanas Para acompanhar, de facto, a maravilha E também o espetáculo desta dança Que está a acontecer neste local Muitas famílias moçulmanas Homens e mulheres vestidos com roupa muçulmana Dançam, cantam e encantam o público que o acompanha Muitas famílias moçulmanas Dizem o público que o acompanha O comando de Moçambique Muitas famílias moçulmanas Muitas famílias moçulmanas Dizem o público que o acompanha Muitas famílias moçulmanas Amém. 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 chegam ali também, dão aquelas coisas, né? Rebsado, não rebsado, dinheiro, sim. Digamos, fora deste país, tem recebido alguns covites para ir a outras cidades, algumas províncias, tem recebido mesmo covites? Sim, temos recebido até fora do país. Fizemos em Tanzânia, em Tanzânia fomos quase seis vezes, fomos em Tanzânia, na Ampula, na Cala, até o próximo ano, assim posso dizer, em janeiro. Temos programa de irmos lá na Cala também, fomos convidados. ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.